Você tem que ter coragem, mano, pra dar esses quickscope de car, mano. Você tem que ter coragem, mano. Vai tentar de novo. Uh, dois mirando nele, tem que ser rápido. Meu Deus do céu, velho! Que bala, mano! Que bala, velho! Opa, fala aí, rapaziada, como é que vocês estão? Espero que tudo bem. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Call of Duty Warzone. Mais um react aqui no canal, dessa vez, do Phase 5 Neo. Eu não sei se fala Neo, se fala Neo. Mas, rapaziada, eu já fiz esse react. Então, o que eu posso dizer pra vocês é que o cara é extremamente agressivo. E eu me surpreendi. Ele provavelmente é um dos jogadores mais agressivos da gringa que eu já vi na minha vida. Vocês vão ver. E é até interessante que o vídeo dele é bem picotado, bem cortado. Então, assim, não vai ficar muito longo. Mas, já antes, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se vocês gostam dos reacts, comenta aí embaixo quem vocês gostariam de ver aqui no meu canal, eu trazendo o react pra vocês. E se vocês gostam do meu canal também, rapaziada, não deixe de se inscrever. Vamos bater aí, pelo menos, os 17 mil inscritos até o final do ano. A gente tem quatro dias pra isso acontecer e eu conto com vocês pra dar certo, beleza? É isso, então. Sem esticar muito. Um abraço e bora pro vídeo. Uh, Neo Root. Let's go. Vamos dar uma olhadinha aí como é que ele joga. Né, algumas pessoas pediram pra mim, pra eu dar uma olhada nele. Falaram, ah, era um cara muito bom, um cara é underrated. A gente já vê pela movimentação dele que ele é um jogador muito agressivo, né? Varou ali a porta, inteligência tática pra caramba aí. Derrubou esse cara. Tinha um wipe, pediu uma kill. Esse cara tava solo também, né, mano? Jogou bem. Tá com poder de parada, XM4. Não é uma arma muito interessante de segurar a recoil. Você vê que ele deu uma erradinha muito pouca ali nos tiros. Mas, aparentemente, ele é um cara que tem uma precisão muito grande. Então, realmente, a XM4 com poder de parada não é tão interessante de segurar o recoil, não. Mas, mesmo assim, ele conseguiu a kill ali. Aparentemente, ele é um cara que ele é muito bom de sniper. Nossa, que bala, mano. Que bala. Aparentemente, ele é um cara que ele é muito bom de sniper, né? E o bom desse vídeo também é que ele não é muito longo, né? Ele, aparentemente, não curte deixar os vídeos dele muito longos. Tem oito minutos só, então... Fica até mais fácil da gente fazer o react aqui, por ele cortar mais as plays, né? Bom... Ah, aliás, bom tracking aquele que ele fez no... Nossa, que movimentação. Nossa, que ensaboada, boy. Nossa! Nossa, mano. Que bela ensaboada. Jogou muito, muito bem, velho. Caramba, ele tem uma... Um jeito de se movimentar que é... Nossa, que tracking lindo, velho. Tudo bem que o cara tava de perto, né? Mas, mesmo assim, é sempre muito legal de ver os caras fazendo esse... Esse tracking perfeito, né, mano? Tá com a Peliton. A gente sabe que essa Peliton não é uma arma muito boa, né? É uma máquina de hitmarker. Mesmo assim, o cara é brabo demais, velho. Bum! Nossa, errou. Ele joga calmo, né? O rosto dele sereno ali embaixo. Às vezes você olhar pra cara dele, ele joga... Ele tem um rostinho sereno. Uh, derrubou. Vai jogar o L no cara. Tá, não conseguiu. Acho que esse cara não vai dar a cara aí não, hein, mano? Você vai ter que subir, velho. Seis quilos já. Pulou aí pra baixo atirando, derrubou um. Coronhada, finalizou o outro, mano. Foi rápido. Velocidade dele de pensar aí foi rápida. Ele viu que ele não podia ficar lá em cima, tá? Com os caras. Então, ele saltou lá pra baixo, mas saltou atirando, né? Ele já tá com o loadout dele, tá jogando de car e... Hum, cara agachado, mano. Easy kill. Cara andando agachado, mano. Ele tá jogando de car e Mach 10, né? Tá jogando de supressor na Mach 10. Engraçado porque a Mach 10, cada um faz um loadout diferente de Mach 10, né, mano? Não, não... Não tem uma coisa perfeitamente definida quando se trata da Mach 10. Cada um tá jogando de um jeito. Bum, errou. O cara nem vai olhar pra trás, mano. Nem vai olhar pra trás. Errou os dois tiros, mas tá tranquilo. Acertou a Molotov no cara. Vai pegar aí os dois. Esse, esse, esse... Isso aqui, rapaziada, é, é... O nome disso aqui é habilidade pura, tá? Isso aqui é switch. Ele trocou de um alvo por outro e foi muito preciso a maneira como ele fez isso. Isso é difícil de fazer. Reparem que ele atira em um e a puxada que ele dá pro outro é quase que perfeita. Olha isso. Isso é legal. Isso é legal. Isso é rápido, mano. Isso é muito, muito treino, mano. Pra você ter essa memória muscular. Isso aí não é só você ter um mouse bom e um mousepad bom e o melhor PC do mundo que você faz isso. Não, isso é muita, muita prática mesmo. Porque você tem que ter uma memória muscular muito afiada pra você fazer isso aí. Nice try, bro. Se ele tivesse acertado isso, ia ser muito lindo, velho. Ele tenta acertar esses trick shots o tempo todo, né? Pelo que eu tô vendo ali. Tem um jugger ali? Não, parecia um jugger, mas não tem não. É uma impressão minha. Ele fica toda hora tentando dar esses trick shots, né? Que é essas kills de sniper, esses tiros pulando, tiros girando, pra ficar mais bonito. Obviamente que pra criação de conteúdo é maneiraço, né? E o vídeo é acelerado, hein, boys? O vídeo já é cortado. Porra, tiro no peito, quebrou o colete, finalizou com a Mach 10, brabo, rápido. Já mira no cara lá de cima, acertou o tiro. Me saboou. Nossa, ele é rápido, mano. Ele é rápido, mano. Ele é rápido. Ele pensa muito rápido, mano. Vai finalizar esse cara aí, já vai puxar, vai mirar no cara lá de cima da casa de novo. Que ele não matou. Ele precisa recarregar, beleza. O cara é acelerado, mano. Tuco, acertou o colete ali. Vai concursar. É, imaginei, seria o que eu faria. Concussaria nessa situação. Concussaria de novo, se pá. Concussou de novo. Vai olhar ali pra esquerda. Um já foi. Esse já foi. Beleza. E o outro? Tá em cima. Rapaz, ele só tem uma bala com essa cara. Ou ele acerta. Caraca, ele é muito bom, mano. Ele é... Ele é... É muito bom mesmo. Tô impressionado, cara. Uma habilidade, uma mira com essa... Nossa, eu nem vi esse cara, mano. Bom, já temos uma grande ideia aí, né? Que esse cara, ele tem um belo switch. Um extremo tempo de resposta. Uma velocidade absurda. Ele joga em... Nossa. Que quickscope, mano. Não dá tempo nem eu narrar direito, cara. O cara cortou o vídeo todo, picotou o vídeo todo. Não dá pra eu narrar, mano. Mas que bala, velho. Que bala. Nossa senhora, velho. Tudo bem que ele deu dois tiros ali, mas não importa, mano. Você tem que ter coragem, mano. Pra dar esses quickscope de car, mano. Você tem que ter coragem, mano. Vai tentar de novo. Uh. Dois mirando nele. Tem que ser rápido. Meu Deus do céu, velho. Que bala, mano. Que bala, velho. Muito agressivo, mano. Muito agressivo o jeito dele de jogar, velho. Já vai ruxar lá em cima. Soltou o vante. Um já ressoou o outro, né? Ele vai ter que ser rápido aí. Jogou fumaça ali embaixo, pros caras não escutarem o barulho e não saberem que ele vai subir aí. Eita. Pulou, derrubou um. E agora? Tá em cima ainda o outro. Tá em cima. Tá marcando aí embaixo. O outro vai pular agora. Não? Ele fica marcando. Ele fica indo pra essa sacada aí, pra essa varanda, mano. Porque caso o cara venha dali, ó. Exatamente. Caso o cara pulasse ali por cima e viesse pelo outro lado. Cara, isso foi muito rápido, velho. Caraca, esse cara é muito bom, mano. Muito bom, velho. Ah, e aí foi, né, mano? Aí foi, né, meu amigo? Cacete, Nyo. Ele é muito bom, velho. Pra quem não sabe, rapaziada, esse novo gulag, ele tem um... Essa fresta, vocês estão vendo? Quem nasce desse lado aí, tem essa parede com esse murinho. E essa frestinha, você já nasce podendo atirar nessa frestinha. Se o cara der um passo pro lado ali, você consegue matar o cara através disso aí, sem o cara saber de onde é que você tá atirando, tá? Então fiquem atentos que esse novo gulag é cheio de pequenos truques na manga pra você ganhar os gulags. Nossa, que balota. O headshot finalizou, o amigo dele tá procurando ele. 23 kills. Krieg na mão. Ele trocou? Isso é outra partida? Não. Esse pack, ele trocou de loadout. Ah, não, ele voltou do gulag e ele deve ter pegado de alguém. Certeza. Concurso. Cara, que... Nossa, mano. Esse cara, ele tá me lembrando muito o react que eu fiz do default. Caso vocês não tenham visto, eu vou deixar aí no card pra vocês darem uma olhada no react que eu fiz do default. Onde eu falava que o default é um cara extremamente preciso. Até na hora de puxar a mira, ele já puxa no alvo. E é coisa que o Nyo tá fazendo muito bem. Você vê que ele... Ele vai no... Ah, é difícil até de falar. Mas a retícula dele já está nos alvos antes dele puxar o ADS. Consequentemente, quando ele mira realmente e começa a atirar, ele não precisa compensar, tá? Ele já tá com o alvo no cara, o que facilita também o tracking dele. Não, essa bala ele acertou, mano. Aquela bala ele acertou, velho. Bumba. 28 kills. Ele não tem muita firula não, né, velho? Ele parte logo pro... Corta logo o vídeo mesmo, não mostra muita coisa não. Nossa. Falta um. 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 Meu Deus do céu, o que foi isso, mano? Acho que foi o react mais tunado, rápido e agressivo que eu já fiz. Graças, claro, à edição do vídeo do Nyo, né? Não sei se fala Nyo, Nyo. Enfim. O cara é muito bom. Tem escrito Phase 5 no nome dele, então, ali embaixo. Então, eu não sei se ele é realmente da Phase. Quem conhece mais a gameplay dele, quem pediu pra eu reagir, comenta aí se ele é da Phase mesmo. Mas o cara é habilidoso demais. O cara é muito rápido. Ele tem um excelente tempo de resposta. Ele tem um excelente mira, um excelente flicking. Ele tem um excelente switch. Ele tem tudo. A cautela, ele tem a inteligência estratégica na hora de subir. Ele conhece muito bem o jogo ponto a ponto. Então, realmente, cara. É um dos melhores jogadores que eu fiz react aqui. Com certeza. Não pelo valor de kills. Não pela quantidade de kills. E sim, pela qualidade da maneira como ele se movimenta e como ele joga, beleza? É isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram e querem mais react como esse, comenta aí embaixo quem que vocês querem que eu traga aqui pro react. Um enorme abraço pra todos vocês. Tudo de melhor sempre. É isso, então. Valeu, falou e até... Até mais.